O meu coração, aqui neste altar Como o pão e o vinho, eu quero ofertar Meu ser pequenino, com muito amor E com muito carinho, eu oferto a Ti, Senhor Meu ser pequenino, com muito amor E com muito carinho, eu oferto a Ti, Senhor Tenho muito pouco pra oferecer Mas hoje apresento minha vida e meu querer A Páscoa do Senhor, vida nova vem nos dar E hoje minha vida, em Teu altar vou entregar A Páscoa do Senhor, vida nova vem nos dar E hoje minha vida, em Teu altar vou entregar A Páscoa do Senhor, vida nova vem nos dar